Amigos, o mês de abril finalmente chegou! Eu tô gravando no dia 31 de março, na real, mas esse mês de março foi longo, então eu já tô abril. Porque abril é um dos meses mais legais do futebol americano, é o mês do draft, cara. E o draft acontece só no fim do mês, lá no dia 27 de abril. Mas esse mês inteiro vai ser pra gente mergulhar de cabeça no draft 2023. Então o meu objetivo aqui no Golem Sports, como sempre, é ensinar pra vocês, trazer as informações pra vocês de uma forma leve, tranquila. Existem, ainda bem, no Brasil excelentes canais de conteúdos profundos, técnicos, analíticos, não é o nosso foco aqui. Então hoje, pra começar, a gente ainda vai dividir por posição, a gente ainda vai dividir por necessidade dos times, a gente ainda vai falar de outros drafts, refazendo drafts e tudo mais. Mas hoje, a gente vai ver os 10 principais prospectos. A lista é baseada no Pro Football Focus, eles têm lá o big board deles de 150 prospectos. A gente vai ver os 10 principais, comentar um pouquinho, mas é só pra ser o pontapé inicial nessa nossa loucura que vai ser o draft 2023. Lembrando, desde já, dia 20, tá chovendo bastante aqui, dia 27 de abril, a partir das 7 horas da noite, estamos ao vivo com a nossa live especial de primeira rodada, tá bom? Roda a vinheta e vamos pro vídeo. Sejam muito bem-vindos ao Goliath Sports, a lista vai tá aí na descrição pra vocês que quiserem ver, tá bom? Então vamos começar com o número 10, que é, e o legal desse top 10 é que a gente dá uma variada nas posições também. Quentin Johnston, wide receiver de TCU, gigante, gigante, o cara tem 6x4, 6x4 é 1,93, 1,94. Absurdo pra ser o famoso recebedor X, o recebedor em que você manda pra longe, você faz passe longo e tudo mais, ele é lá de TCU, ele é fantástico e é o top 10 aqui nessa lista. Ed, pass rusher, quando você vê Ed, você sabe que é o pass rusher, é o jogador que fica na ponta da linha defensiva ou na ponta dos linebackers, cujo objetivo é pressionar o quarterback. Tyree Wilson, de Texas Tech, monstro também, eu falei que o Quentin Johnston era alto, ele tem mais ainda, ele chega a 1,96, gigante e absurdo. Cara, 50 pressões na temporada passada lá por Texas Tech, o cara é gigante. Mais um cara grande, um tackle, o meu preferido para esse draft, Peter Skoronsky lá de Northwestern. Cara, envergadura imensa, jogou como tackle, mas eu vejo muita gente colocando ele como guard também. O PFF fala isso aqui e fala também que ele cedeu apenas 6 pressões em 474 snaps de bloqueio de passe na sua terceira temporada como tackle do lado esquerdo de Northwestern. Então tem uma carreira longa, experiência e consistência principalmente. Então o Peter Skoronsky é um cara que a gente vai ver num time da NFL. E cara, linha ofensiva é sempre muito importante porque é o que eu sempre brinco, né? Um bom wide receiver já pode ser suficiente, um bom running back, um bom quarterback. Mas um só cara de linha ofensiva, numa linha ofensiva ruim, não ajuda nada. São 5 jogadores e precisa de uns 3 pra realmente fazer diferença, sabe? Devon Witherspoon, cornerback de Illinois. Bom, ajuda muito o cara ter tido uma última temporada muito boa. Ele teve, foram 63 alvos na direção dele em 2022 e ele cedeu apenas 22 recepções em 206 jardas, tendo 3 interceptações e 14 passes quebrados. Passes que ele tirou, né? Isso significa 3.3 jardas por alvo. Pô, maravilhoso o Devon Witherspoon, provavelmente o melhor cornerback dessa classe. Temos 4 quarterbacks nessa lista, começando pelo meu favorito pro draft. E o meu favorito não significa que eu acho que ele deve ser o draftado primeiro. Não é isso, mas é o que eu mais gosto. É o que eu mais gosto de ver jogar, é o que em 2018 foi o Lamar Jackson, é o que já foi Baker Mayfield, acabou sendo selecionado primeiro, não foi tão bom assim. Cara, eu amo Anthony Richardson, que é o quarterback da Flórida. Qual que é o negócio dele? A gente já viu isso algumas vezes na NFL. Um talento cru, mas muito, muito interessante. Então ele é absurdo. É aquele cara que você vai ver os highlights e você fala assim, meu Deus, esse cara tem que estar na NFL. E tem mesmo, ele tem que estar na NFL. Mas ele é cru, então o que significa isso? Ele teve uma temporada apenas como titular lá na Flórida com os Gators. E cara, absurdo. Mas ele tem que ir pra um time que possa dar uma... Sabe? Possa deixar ele no nível ideal. Mas é um cara que a gente pode ver um segundo, terceiro ano absurdo. E pode ser um daqueles caras explosivos com toda certeza. Outro que eu discordo agressivamente do Pro Football Focus de colocar ele em quinto lugar atrás de outros dois quarterbacks. CJ Stroud, de Ohio State. Então, cara, uma temporada fantástica lá em Ohio State. Na verdade, uma carreira muito, muito boa. O negócio dele é precisão. O negócio dele é colocar a bola exatamente aonde você quer colocar. Teve um jogo contra a Georgia nos playoffs que foi absurdo. Apesar de perderem aquele jogo e Georgia ganhar. CJ Stroud é um dos cotados para ser o primeiro escolhido geral. Muita gente falando do Bryce Young e muita gente falando do CJ Stroud. Eu gostaria mais do CJ Stroud. Eu acho que seria muito divertido os Panthers com o CJ Stroud. E, diferente do ano passado e diferente de alguns outros anos que a gente cobriu aqui, essa é uma classe de quarterbacks excelentes. Então, a gente deve ver pelo menos quatro na primeira rodada. Pelo menos, tá? Inclusive, deixa eu ver aqui se eles colocam mais algum o Pro Football Focus na primeira rodada. É porque, na verdade, é um big board, não é um mock draft. Mas aqui, entre os 32 principais, não tem mais nenhum quarterback. Só o Tanner McKee, que fica lá no fundo. Mas é importante a gente dizer o seguinte. Em termos de habilidade de estar pronto para a NFL, é CJ Stroud e Bryce Young. A gente já vai falar do Bryce Young. Depois, eu acho que vem os outros. E aí sim, Will Levi. Vamos falar do Will Levi agora? Número quatro. Will Levi lá de Kentucky. Então, cara, jogar na SEC é muito complicado. É difícil. A gente sabe disso. Jogou em Kentucky, jogou bem, cara. O cara é monstro. E, apesar de probleminhas de lesão, o famoso Turf Toe, né? Como é que a gente traduziria a lesão do Turf Toe? É um entorce de ligamentos na parte inferior da articulação do Halux, que é o dedão. Geralmente é feito por causa do tipo de gramado. Por isso que eles chamam de Turf Toe, o dedão de gramado, né? De gramado sintético, que é o Turf. Will Levi, monstro e também é um cara interessante de se ver. Ele postou uma foto que ele já estava bombado. Ele ficou ainda mais bombado. Então, um cara esforçado, um cara absurdo. E se a gente pega o tamanho desse cara também, se liga na altura dele aqui. Eu tinha de cabeça, esqueci. 1,91. Anthony Richardson, 1,93. CJ Stroud, 1,91. E aí a gente já chega no Bryce Young, rapidamente. Número três. Edge, pass rusher, né? Will Anderson Jr., Alabama. Olha o que a PFF fala dele aqui. Três anos de carreira, muito produtivos. O tanto quanto a gente viu de qualquer jogador de linha defensiva. 207 pressões em três anos de carreira. Explosivo. 6'4'' de tamanho, 1,93. 243 pounds, o que significa... Perdão, vamos ver. 110 quilos. Um monstro. Will Anderson, pra quem quer um pass rush, Will Anderson. O cara é monstro. E eu acho que ele vai sair bem cedo. Segundo lugar. Esse é polêmico. Os dois primeiros são polêmicos. E isso é muito interessante desse draft especificamente. porque Trevor Lawrence era unânime, não tinha nem muita graça. Nesse daqui, a gente tem times precisando de quarterback nos primeiros lugares. Quarterbacks que é um pouco complicado de quem é o primeiro, quem é o segundo. E ainda tem esse cara, Jalen Carter, da Georgia. Absurdo, absurdo. Segundo o Pro Football Focus, ele fica empatado com Quinn and Williams como os dois melhores defensive tackles como prospecto desde 2014. Incrível. Georgia, ou seja, a faculdade vencedora, Power 5, uma nota incrível. O cara é bizarro. Qual que é a questão? Foi preso recentemente. Andando de carro. Teve acidente com vítima do próprio time. Teve álcool envolvido. Foi preso, pagou fiança de 4 mil dólares, saiu. Tudo isso é pesado, cara. Às vezes as coisas extra-campo pesam mais do que dentro de campo. Então o Jalen Carter é absurdo, mas essa situação abaixou muito o seu estoque. A galera não quer um problema. E às vezes esses caras podem ser um problema. Então, Jalen Carter, de Georgia, o PFF coloca aqui como o segundo melhor prospecto. Eles estão certos porque eles analisam como prospecto. E prospecto significa muito futuro também. Mas é uma coisa interessante pra gente ficar de olho. E mais do que isso. Ele apareceu no Pro Day lá da Georgia, quando faz aquele monte de exercícios e tudo mais, fora de forma. Bem mais gordo do que a gente esperava. Fazendo os exercícios de um jeito meio... Não estando nem aí. Isso tudo foi esquisito, pra dizer o mínimo. Número 1, Bryce Young. Bom, primeiro eu vou falar assim. Absurdo. Faz o que poucos fazem. Atlético. Genial. Pode dar muito certo na NFL. Tá claro isso? Tá claro isso. Mas, ele já ganhou o Heisman, inclusive, que é o prêmio de melhor jogador do college. Altura, Bryce Young. 1,78. Altura... Calma aí, vamos fazer direito. Kyler Murray. 1,78. Altura, Russell Wilson. Russell Wilson tem... Ah, droga. Perdão. 1,80. Golinho, o que você quer dizer com isso? Drew Brees, 1,83. A NFL, hoje em dia, não é mais isso. Isso daí não importa tanto. Ah, não é bem assim. Altura ainda é um fator importante. Se você pega um cara como Bryce Young, e você pega um cara como Bryce Young, mais alto, 99 em 100 vezes vão pegar o cara mais alto. Porque, ah, beleza, ele pode compensar na velocidade, na agilidade, na agilidade, é verdade. E a gente teve esse teste nos Cardinals. Eu gosto do Kyler Murray, a gente viu coisas incríveis do Kyler Murray, e ele é um titular indiscutível. Mas, você pega alguns lances, alguns highlights do Bryce Young, e é um pouco preocupante o quanto ele, agora, ele ainda pode se desenvolver, pode ficar mais forte e tudo mais. Mas, a altura e o peso dele afetam um pouquinho. Quer ver o peso dele? Peso Bryce Young. Lembrando que tudo isso já foi testado, né? 88 quilos. Comparação com o CJ Stroud, 99. Will Anderson, 110. Kyler Murray, 94. Inclusive, postamos lá no Golden Sports o drama envolvendo as medições de Bryce Young. Ou seja, o que que isso tudo significa? Porque alguns... Antes, algumas informações colocavam ele como 1,83 e 87 quilos, mas no Combine viu que ele tinha 1,78 e aproximadamente 90 quilos. Então, é levemente menor que o Russell Wilson, mesma altura do Kyler Murray, blá, 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 blá. Tudo isso pode ser um problema? Tudo isso pode ser um problema. Mas o quarterback de Alabama é um monstro. Substituiu as coisas lá depois que o Mac Jones foi draftado. E, cara, é um cara que eu tô muito curioso pra ver. Mas será que os Panthers apostam num prospecto assim, que é levemente diferente? Ou será que eles preferem um CJ Stroud mais seguro e deixam pro segundo lugar a escolha do Bryce Young? De qualquer forma, eu tô muito curioso pra ver esse cara na NFL e provando todo mundo errado. A última vez que a gente viu isso foi um cara do mesmo time, Devonta Smith, que não tinha peso nem força o suficiente pra ser o ad receiver. Como é que o Devonta Smith tá lá em Filadélfia? Então, isso é uma coisa pra gente ficar de olho. Meus amigos, eu quero saber. Pra quem não sabe nada, quem vocês mais gostaram desse Top 10? Pra quem já tá ligado nas coisas do Draft? O que vocês acham? Quem vocês acham que merece o maior destaque? O que você não concorda com essa lista e tudo mais? Por fim, deixa o gostei e se inscreva no canal. Estamos próximos dos 100 mil. Tá bom? Meus amigos, um grande abraço pra todos vocês. Foi!